O que fizeste isto? O que fizeste? O que fizeste? O que fizeste? O tienes que empolirar? Vou pegar o meu lado! Vamos lá! Vamos lá! Ai, eu posso dizer que é uma coisa aqui... Não, não tem medo... Não, não tem medo... Espera, 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 espera que eu vou aqui a frente... E aí vai aqui na casa! Não olha! É, eu tô conseguindo! Vamos lá. 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 Acho que não tem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei. Vamos lá. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.